Hoje, nós damos não outro passo em direção à aniquilação, mas o primeiro passo a caminho da paz. É claro, é claro, é claro. Agora estamos aqui em mais um vídeo, exatamente, é ranking, só que este é polêmico, porque vamos falar do pior ao melhor filme da Marvel. Só que é o seguinte, o mais polêmico ainda é que a minha opinião não é mundialmente decidida, porque não tem como eu decidir, cada pessoa é cada pessoa, eu sou eu, você é você, então eu quero que eu faça o seguinte, depois de ver esse vídeo, comenta quais são os seus piores filmes da Marvel. Gostei, conte comigo. E vamos começar em último, último lugar, o mais revoltante, mais cocôzinho na privada, que se estiver passando na TV, eu prefiro jogar dominó. Vamos lá, é o incrível Hulk e está em última posição, agora o porquê que está em última posição. Cara, eu preciso dizer que eles pegam o Hulk e vêm pro Brasil, ele fica ali na comunidade do Rio de Janeiro, aí tem as destruição, o cara toma refrigerante, infecta refrigerante, porque caiu sangue nos Stan Lee's, e daí depois o cara pega, luta com outro cara que também coiseia. Mano, é um filme horroroso. Eu só vi uma paola no Masterchef, putaça com a comida ruim. É horrível isso, horrível, horrível, horroroso, horrível, um espanto. Agora vamos começar pela penúltima posição, que é um filme que agora, digamos assim, está ali no universo da Marvel, é o Thor, o primeiro filme de Thor. Esse filme aqui tem alguns sérios problemas, ok? Primeiro é o Thor querendo xingar o Odin, porque fala que o Odin é horrível, ele seria um rei melhor. Ah, essa parte é legal, amor. Ah, é legal. Toda a parte do Odin expulsando ele, essa parte é massa. É legal, só que você percebe é o seguinte, o Thor tem milhares de anos e parece uma criança mimada de 5 anos. Não. Os velhos tempos acabaram, o senhor fica fazendo discursos enquanto Asgard cai. Você é vaidoço, ganancioso e um menino cruel. E o senhor é um velho e um tolo. Se fodeu. Isso é real, isso é real. Vamos concordar que por mais que o Thor queira ser engraçado, ingênuo e tudo mais, ele não precisa ser dessa forma. O próprio Chris Hemsworth falou que foi um dos piores filmes que ele acabou fazendo. Então, se o cara falou, quem sou eu? Quem sou eu? Tem que falar que também o Loki nesse filme está um horror, um horror. É o Deus atrapaça, o que ele faz? É ilusão e se mata. Legal. É isso, só isso. Fuja para casa, princesinha. Droga. Agora, depois em seguida, eu tenho que colocar esse filme que é o Thor 2. Porque se eu odiei o romance dele com a Jane no primeiro filme, cara, no segundo filme... É só isso. É só isso, cara. É só isso. Primeiro de tudo. Tem o roteiro que é péssimo. Sendo anomalias no universo, a Jane cai num buraco. Ou, aonde que ela dá de cara num buraco, Daniel? Numa joia do infinito. A mulher encontra uma joia do infinito do nada. Ela peida e encontra uma joia do infinito. Binda vai lá para Asgard. Os caras atacam e matam a mãe do Thor. Cara, é tudo muito gratuito. É gratuito demais esse filme. A melhor coisa desse filme foi o Loki se passando por Urdim no final. Tirando isso, o filme é péssimo. Agora vai começar um pouco as polêmicas, porque a gente já eliminou aqui os três piores filmes da Marvel, que provavelmente quase todo mundo concorda comigo, não é mesmo? É verdade. Só que agora começa a questão de gosto mesmo. E aqui nessa exata posição agora, está o filme de Capitão América 1. Ah, Gabriel, mas por que você não gosta de Capitão América 1? Não é que eu não gosto. Eu não acho ele maravilhoso. Só que ele também tem alguns problemas. Embora o Chris Evans seja um ótimo Capitão América, que eu digo assim, é a melhor coisa desse filme. Como se sente? Mais alto. Tem outros problemas ali que eu não gostei, cara. Como o fato do vilão. Basicamente, o Chris Zé, o Capitão América e o vilão nem lutam. Eles dão um soco na cara do outro, aí o cara pega o Tesseract, dá uns tiros e some. E acabou assim. A única cena top desse filme é o Capitão América se sacrificando pra salvar todo mundo enquanto ele se despede da Peggy. Antes aqui de falar do próximo, não esquece de se inscrever no canal, porque, cara, está saindo muito vídeo massa aí que vocês vão curtir. Vamos para um filme que me revoltou bastante. Eu estava na dúvida se eu botava ele antes de Capitão América 1 ou depois de Capitão América 1, mas eu vou por depois porque tem mais cenas que eu acabei gostando. É o filme de Homem de Ferro 3, cara. Esse filme começa muito bem, com o Tom está aqui dançando lá e tudo mais, fazendo a primeira armadura que ele consegue chamar pro corpo dele. Isso foi revolucionário. Eu achei irado. Vem cá. Tenho medo, não. Isso é demais. Aqui tem alguns problemas nesse filme que é, é muito, é muito, é muito problema. É o Mandarim. É o Mandarim que é um ator zoadaço que caga e solta peito nervoso no banheiro. Parece eu. Você identificou, amor? Pra caramba. Eu não entraria nesse banheiro por uns 20 minutos, hein? Fala aí, qual de vocês é a Vanessa? Como se isso já não bastasse, o Mandarim daí é aquele cientista que tem foguinho no corpo que se regenera e ele grita, eu sou o Mandarim, quando na verdade nem é, não tá nem perto de ser, muito longe de ser, tá muito, muito, muito longe de ser o Mandarim. Assim, não sei o que que deu na cabeça da Marvel, depois a Marvel falou, não, o Mandarim não é aquele, não é o, não sei o que. O Mandarim vai aparecer em Shang-Chi. Já chega. Você não é ele, o Mandarim, o real. Onde está o Mandarim? Cadê ele? Está aqui, está aqui. O quê? Mas não está aqui, está aqui, mas não está aqui. Como assim? É complicado. Aí, é complicado. Agora a gente precisa falar aqui depois, cara, é um filme recente, muito recente. É a parceria com a Sony. É o filme de Homem-Aranha longe de casa. Você vai falar, caraca, Gabriel, por que que está tão baixo? É o Homem-Aranha. Tem cenas legais? Tem cenas legais. Tem cenas muito legais, como ele lutando contra o mistério no final do filme. Vamos lá, arrepio do Peter. Tem algumas coisas que me irritam, que é o seguinte. Gratuitidade e, principalmente, o roteiro, o descaso que acontece com a trama desse filme. Primeiro, o Tony Stark morre. Aí, o Peter vai lá, ganha um presente do Tony Stark e entrega de mão beijada para um desconhecido que ilugiou o cabelinho dele porque ele é inteligente. Me desculpe. Não peça desculpas por ser o mais inteligente na sala. Basicamente isso. O Peter Parker entrega a maior tecnologia do universo nas mãos de um desconhecido porque falou que ele era inteligente. É, o filme inteiro se baseia nesse erro. Nesse erro? Então, é por isso que está aqui. O filme inteiro se converge para isso. Eu quero transferir o seu controle para Quentin Beck. Não, Deus, por favor, não! Bem-vindo aos Vingadores. Não! Combinou. Não! O Sr. Stark ia gostar de você. Não! Porque quando o Tony Stark estava vivo, era Tony Stark para todo lado. Quase todo filme apareceu o Tony Stark. Aí, o cara morre, tem um filme inteiro que não é do Homem-Aranha. É o Homem-Aranha fazendo homenagem ao Tony Stark. E isso eu achei um horror. A chance de fazer um filme solo do Homem-Aranha sem estar conectado com o Tony Stark. Talvez uma frase, um flashback, ok. Mas não um filme inteiro do Homem-de-Ferro. Muralzinho do Homem-de-Ferro na parede. Ah, sacanagem. Não pretendia me revoltar. Me revoltei. É foda. Por que não pensamos nisso antes? Ah, porque é risível. Porque é baboseira. Pô, mas a gente precisa dizer aqui. Que tem tanto filme bom na Marvel que foi muito difícil fazer essa lista, né? Foi muito difícil. A gente passou muito tempo. Porque tem uns filmes que ficou muito pra baixo e que a gente ficou, tipo, chocado. Cara... É que o outro é melhor. É só isso. Como é o caso de Homem-de-Ferro 2. Porque, cara, eu gostei pra caramba desse filme de Homem-de-Ferro 2. Ele tá morrendo, ele tá surtado. Estoura a melancia numa festa. É demais. E faz xixi na armadura. Oi, Didi. Fala, senhor Stark. Solta um batidão pra eu enfiar a bolacha dele. Eu disse pra desligar ela. Depois disso, ele vai lá e cria um novo elemento na tabela periódica. Mano, isso aqui são apenas poucos tracinhos que faz ele ser muito bom. Muito bom mesmo. Abaixa essa mão. Você não tem o que é preciso pra usar essa armadura. Abaixa a mão. Você vai mandar ver? Abaixa a mão? Não! Agora é o seguinte. O próximo filme é de Homem-Formiga 1. Porque, cara, Homem-Formiga 1 é um filme que as pessoas muito menosprezam ele, cara. Só pra ter uma ideia. Ele acabou de se tornar ali, acabar utilizando o traje do Homem-Formiga. O que acontece? Ele vai lá lutar contra o Falcão na base dos Vingadores e dá uma surra no cara. E é muito importante que o Capitão nunca saiba nada a respeito disso. Ele acaba indo pro Reino Quântico e depois ele consegue sair do Reino Quântico. Outra coisa que deixou é a seriginha no bolo. É o Luiz. É o melhor personagem que a Marvel criou que não tem superpoderes. Sinta outro e tente me convencer que eu estou errado. E como é que tá a sua mulher? Ela me deixou. Ah. E a minha mãe morreu. Não creio, vou parar. Meu pai foi deportado. Mas fiquei com a Vanda. Que legal. E eu resolvi também colocar já logo em seguida o segundo filme de Homem-Formiga com a Vespa. Porque mostra uma nova heroína que a mulher é muito badass. As piadas estão mais calibradas ainda. O Luiz tá mais incrível ainda com as piadas massas. Eu gostei pra caramba desse filme. É a minha opinião. É bom. É bom. Mas já que os próximos são muito melhores. Oh, isso é soro da verdade? Não existe soro da verdade. O que é isso aí, então? Isso é soro da verdade. Não, não é. Isso é soro da verdade, sim. Né? Não é soro da verdade. Ah, ok. Pode crer. Não é soro da verdade. Soro da verdade. Logo em seguida, eu preciso colocar aqui Guardiões da Galáxia 2. Porque é o seguinte. Ele está um pouco atrás de Guardiões da Galáxia 1. Porque eu achei eles um pouco inferior ao primeiro filme. Porque sabe quando é? Quando existe uma coisa muito boa. A segunda tem que ser maravilhosamente ainda mais incrível do que a primeira. E é muito difícil isso acontecer. Que foi o caso de Guardiões da Galáxia 2. Tem muita coisa nova. Muita cena legal. Só que daí tem muita coisa que, tipo, deixou a desejar que não foi tão legal assim. Mas é, obviamente, que tem muitas cenas divertidas. Como o próprio Baby Groot pegando vários objetos e todos são errados. Vai, procura de novo. Não, deixa o olho aqui. Por quê? Ele vai acordar amanhã. E não vai ter a menor ideia de onde o olho dele está. Logo em seguida, nesse exato momento, eu preciso colocar aqui o filme de Capita Marvel. É um dos filmes mais recentes que lançou da Marvel. Antes de Vingadores Ultimato. Eu achei o filme muito bom. Só que por causa de ser um filme de origem e tudo mais, foi um pouco clichê. Porque é mais um filme de origem, mas que precisava ser apresentado. É uma das minhas personagens favoritas desse universo que a Marvel acabou criando. Eu amei o filme. Só que tem filmes que eu acabo gostando mais do que Capita Marvel. Não faz o filme ser péssimo. Eu gostei pra caramba. O Nick Fury ali. O Goose. A Capita Marvel liberando seus poderes. A gente descobrindo que, na verdade, os poderes dela vêm de uma joia do infinito. Só deu ali. Cara, ficou perfeito esse filme. Eu gostei pra caramba e tô logo pra ver o segundo porque eu acho que vai ser melhor ainda. Galera, o vídeo acabou ficando muito grande. Então, aguardem, aguardem que no final dessa semana vai ser a segunda parte. Eu quero que todos vocês assistam. Se inscrevam no canal. Deixa o like aí. E fala os seus piores... Os seus três piores filmes que eu vou ler e dar a curtida, o coraçãozinho e a nóis. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.